Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o Alexandre Esteves, desta vez em animação! Yeeey! É... é... Quem tá fazendo essa animação aqui é o Luca do canal Draw Mask, então se você curtiu já dá uma olhada no trabalho dele, o link do canal tá aí na descrição. Ele posta vídeos assim no estilo desse, só que com ele, obviamente, mas dá uma olhada no canal dele, tá aí na descrição. Bom, hoje eu vou contar uma história nesse estilo de animação, só que como a minha vida não tem nada de interessante, eu vou contar a única coisa que aconteceu nela. Que é o dia em que eu fui atropelado. Muitos de vocês devem saber, tem até um vídeo muito velho no canal sobre isso, mas eu fui atropelado. Isso aconteceu em 2012 e foi graças a esse incidente que eu tenho essas cicatrizes e essa placa no joelho. E foi mais ou menos assim. Beijo pro Ronaldo. Eu acho que isso foi em junho, eu tava saindo de casa de manhã e bem na porta da minha casa, é sério, literalmente na rua da frente, eu fui atropelado. Eu perdi a memória graças ao trauma lá e a última coisa que eu lembro era de eu me vestindo pra sair. E aí eu sonhei com um acidente de carro e quando eu abri os olhos eu estava enfiado dentro do carro. Sim, eu não caí no chão, eu fui enfiado pra dentro do carro. Eu quebrei o vidro do carro. E quando eu acordei, a visão que eu tive foi o meu braço esquerdo escorrendo bastante sangue, formando uma poça no chão, meu fone de ouvido caído nessa poça, tudo quebrado, vidro pra tudo que é lado, um monte de gente falando. E a primeira coisa que eu pensei foi, puta merda meu fone. E tinha um carinha comigo, meio que segurando minha cabeça e tal, assim me ajudando. Aí quando eu acordei eu falei com ele e eu perguntei, amigo, o que aconteceu? E ele respondeu, você foi atropelado. Aí eu olhei pra ele, olhei pra dentro do carro, vi aquela galera toda em volta e respondi, não, não fui não. Sério, demorou a cair a ficha, eu tava muito lerdo. Sabe quando você acorda e fica naquela chamada Twilight Zone? Que é quando você fica muito lento e falando muita besteira até você acordar de vez? Eu tava desse jeito, só que numa situação um pouco mais extrema, né? Então foi pior. E aí o carinha começou a conversar comigo, pedindo meu nome, meu telefone e tudo mais, pra me manter acordado, né? Pra me manter pensando e também pra pegar contato da minha família, né? Alguma coisa assim. E aí ele perguntou, onde você mora? Eu dei uma olhada pro lado e respondi, eu moro aqui. Sério, eu tava tipo literalmente na frente da minha casa. O portão do prédio era tipo 3 metros dali. E aí eu relatei pro cara, amigo, a minha perna tá doendo demais. E ele falou, que bom então, você tá sentindo a sua perna. E aí eu me calei, porque sério, esse argumento foi muito bom. Aí chegou uma ambulância, eles me tiraram de lá, me botaram uma maca e tal, e eu olhei pro carro. Cara, o carro estava destruído. Era o vidro da frente todo quebrado, capô amassado, farol quebrado, lanterna amassada. Sério, o carro tava mais ferrado do que eu. Se isso fosse a fase bônus do Street Fighter, eu ganhava. E aí me botaram na ambulância e foram me levando pro hospital. E o carinha que tava ali dentro comigo, ele tinha que me despir pra examinar meu corpo e tal. Só que ele não pode tirar a camisa do jeito convencional, pra não mexer meus braços, os ossos e tal. Então ele pegou uma tesoura e cortou a camisa ao meio. Ai, minha camisa, cara. Eu gostava tanto daquela camisa. Ironicamente, a estampa da camisa era o coiote com uma placa Help. Aí ele rasgou a camisa e tal, e depois ele foi tirando minha calça. E eu fiquei tipo, opa cara, peraí, me leva pra jantar primeiro. Não é assim não. Até que finalmente a gente chegou no hospital e eu fiquei lá esperando. E esperando. E esperando. E aí ia pra uma sala, ia pra outra, fazia raio-x, fazia não sei o que. Mas é claro, duas horas esperando no corredor entre cada um desses processos. Por sinal, na hora de tirar o raio-x, o pessoal tinha que levantar minha maca e botar no negócio lá pra tirar o raio-x, né. E nesse processo, o cara deu um jeito no dedo na hora de me levantar, que ele ficou reclamando daquilo até eu sair dali. Porra, eu fodi o carro, eu fodi o dedo do cara, eu acho que tava com uma maré de azar que tudo à minha volta morria, sabe. É tipo o ZF do Fairtail, que vai tudo morrendo. Eu não acredito que eu fiz uma referência ao Fairtail. Mas aí finalmente, depois de horas, o sangue já tava todo seco e eu fui tratar das minhas feridas. Eu tava com vários cortes no cotovelo. E do lado esquerdo do quadril tinha um corte bem grande também, segundo a minha mãe, tava bem aberto, assim, bem feio. O pessoal até tava achando que tinha que fazer aquele processo que eu esqueci o nome, mas que você tira a carne de outro lugar pra preencher ali, sabe. Mas acabaram não fazendo isso, eu creio que porque não tinha carne de outro lugar pra tirar, né, visto o meu porte físico. E aí eu fui pra uma salinha onde a enfermeira foi limpar todo esse sangue, esse pedaço de vidro que tava pelas minhas feridas. E doeu pra caralho. Eu só quero que vocês imaginem seu braço todo rasgado, cheio de vidro e um pano com álcool passando e esfregando em cima. Por sinal, ela limpou tão bem que outro dia, quatro anos depois desse acidente, saiu um pedaço de vidro do meu braço. É sério, eu fiquei cutucando achando que era um cravo e saiu um pedaço consideravelmente grande de vidro. Sendo que um ano depois do acidente também já tinha saído um pedaço de vidro. Eu fico expelindo vidro pela pele agora. Eu virei tipo o Spike do X-Men, sabe, só que com vidro ao invés de osso. E aí depois de limpar ali, eles deram uma anestesia e começaram a dar os pontos ali no meu braço e tal, né. E durante esse processo, eu reparei que na mesma sala em que eu estava, tinha outra pessoa sendo tratada do lado. E eu não conseguia ver porque tinha uma cortina na frente, mas... Segundo a conversa dos médicos com o cara, ele tinha uma lança enfiada na bunda. Cara, eu tô muito curioso com aquele cara até hoje. Como é que alguém tem uma lança enfiada na bunda? Tipo, eu fui imaginando como é que isso aconteceu, sabe, como é que ficou desse jeito. Deve ter sido uma história muito curiosa, com certeza melhor do que a minha. Depois de dados os pontos, eu tinha que levantar da maca pra ir pra cadeira de rodas e voltar pra casa. Mas, eu não conseguia mover nada o meu corpo. É sério, eu mal tava respirando. Qualquer mísero movimento, principalmente com as pernas, doía demais o meu corpo. Eu não sabia disso na hora, mas já já vocês vão saber o motivo. Eu não conseguia me mexer mesmo. E aí eu falei pras enfermeiras, não consigo. Não consigo, sabe, ficar sentado pra ir pra cadeira de rodas. Até que com muito esforço e elas me ajudando, porra, me passaram pra cadeira. E por causa disso, eu tava passando muito mal, sabe. Eu consegui sair da maca pra cadeira, mas eu tava quase desmaiando. É sério, a minha consciência tava por um fio. E aí me deixaram na porta do hospital, assim, que minha família foi trazer o carro, né. E eu tava muito mal. E eu vi uns caras conversando perto de mim. E eu perguntei, amigo, traz um copo d'água pra mim, por favor, que eu tô passando muito mal. Ele olhou pra mim e ficou meio... Ah, não sei. Eu falei, cara, por favor, eu tô quase desmaiando, sério. Aí ele foi, falou com o cara ali, fez uma expressão meio, não sei, foi lá conversar com outro. Amigo, eu só quero um copo d'água, não um emprego no hospital. Conclusão, não consegui minha água. O carro chegou e aí, novamente, pra passar da cadeira de rodas pro carro. Mais um sacrifício. Eu não consegui me mexer, gente, sério. E aí, depois de entrar no carro, eu recebi a minha água e eu melhorei na hora. Tipo o espinafre do papai, sabe. Meu estado de espírito elevou a outro nível. Eu só precisava de um pouco d'água e o filho da puta não quis me dar. E aí, quando eu cheguei em casa, eu vi um careca parado na minha porta. Eu perguntei, quem é esse cara? E aí falaram, ah, é o dono do carro que te atropelou. Só que eu reparei que o cara parecia muito o Van Diesel. Sério. Eu acho que eles estavam filmando o novo Velozes e Furiosos. Eu participei do filme. E aí a gente foi entrando na garagem e o Van Diesel veio falar comigo, me cumprimentar e tal. E eu olhei aquele sorriso. Sabe aquele sorriso que você vê que a pessoa por dentro tá, puta, que pariu, você fudeu o meu carro? Eu acho que ele não gostou de mim. E aí eu cheguei em casa, me larguei na cama. Meu Deus, como foi confortável. Nunca quis tanto uma cama. Cara, e eu recebi tanta visita de pessoas que eu nem lembrava mais que existiam. Sério, nem no meu aniversário essas pessoas aparecem. Essa situação foi tão tensa que depois que eu melhorei, já pude voltar a andar, eu saía na rua e as pessoas me reconheciam. Caramba, você é aquele garoto que foi atropelado, né? Nossa, eu tava lá, eu vi você e tal. Esse acidente me deixou mais popular do que o canal, cara. Na próxima vez eu me jogo na frente do carro com uma plaquinha. Eu já me entossaram o vlog. Inclusive, tinha um pessoal da rua aqui perto que ficava muito implicando comigo, sabe? Meio que até ameaçando um pouquinho. E depois disso eles vieram todos preocupados. Meu Deus, o que aconteceu com você e tal? Sério, que bizarro. Mas, bom, basicamente eu fiquei muito tempo na cama sem poder fazer nada. E aí depois de algum tempo que eu vi que eu não conseguia voltar e me mexer, eu fiz uma ressonância no joelho e descobri que eu tinha uma fratura muito fodida. Não era só uma fratura que racha o osso, ela esmigalhou o osso do meu joelho. E ficou tanto tempo parado que já tava calcificando errado, sabe? E então eu tive que fazer uma cirurgia na qual eles quebraram o osso que calcificou errado e botaram uma placa e quatro pinos no meu joelho. A recuperação dessa cirurgia foi um saco. Eu tive que ficar um tempo no hospital e de vez em quando o meu joelho doía demais. E quando isso acontecia, eles davam uma injeção na barriga que aquela merda doía mais do que o próprio joelho. Eu acho que o intuito daquilo era você esquecer a dor do joelho com uma dor mais forte, sabe? Mesmo depois que eu saí no hospital, foi um saco. Ir no banheiro, tomar banho, era um inferno. E, bom, depois de muito tempo, finalmente eu comecei a conseguir andar. Tive que fazer fisioterapia, porque meus músculos já estavam todos atrofiados. E o médico falou assim, que se eu quiser, agora eu posso tirar a placa e os pinos que tem no meu joelho. Eu falei, vai tomar no seu cu, nem fudendo que eu passo por aquela recuperação de novo. Vai ficar com essa merda aí. E, bom, basicamente é isso. Essa foi a única coisa demais que aconteceu na minha vida. Hoje eu tenho cicatrizes no braço esquerdo, no quadril e na perna, graças à cirurgia. E, além de espelhido pela pele, eu ganhei um novo poder, que é de prever quando o tempo vai mudar. Essa história não é mito, é verdade. Você se sente doendo quando o tempo vai mudar. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixe seu like. Se não curtiu, deixe seu like. Dá uma acessada lá no canal do Luca. Ele faz um trabalho legal, como vocês puderam ver com esse vídeo. E se vocês querem mais esse tipo de vídeo... Bom, enchem o saco dele lá, né? Porque aí já não depende de mim. É isso, galera. Até semana que vem. Falou.